E aí pessoal, mais um dia para o canal e decidiu como vencer, superar um time melhor que o seu no eFootball. Estou usando aqui uma estratégia, vou apelidar uma estratégia do Felipão, Felipão e do Luxemburgo, mas situações drásticas requer estratégicas drásticas, porque o eFootball só manda adversário forte, passou agora de 300 para 500, agora eu salvei em time 500 pontos acima. Então o que eu fiz? Eu dei uma bagunçada no meu time, de propósito, para diminuir a força dele. Aí o sinal está fraco, mas até que no jogo eu não sentia, vai pegar uma diferença, 500 pontos. Mas, como eu falei, eu enfraqueci meu time de propósito. Coloquei o goleiro de centroavante, olha o Lewandowski no gol, aí eu vou trocar o Naná, põe o Lewandowski ali, o Cristiano ali, o zagueiro e o Messi também no militão, que foi básico. Se você quiser mudar mais gente, pode mudar. Você pode pôr o Neymar de lateral direito, o Jorginho de lateral esquerdo e os laterais de meia. Mas todo mundo joga de meia. Mas, parece drástico, mas é um jeito de você ganhar de um time melhor que você. Porque vai vir acima de 500. Agora, se você estivesse com um time de 2.300, ia vir um de 2.800. E aí, já ganhei a minha estratégia logo no começo do jogo. Você tem que, ao menos detalhe, o primeiro lance vai para cima. Por cima, por cima, ó, 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 ó. Esse aí eu já devia ter cruzado. Mas é um jeito de você superar um time melhor. Você usar essa estratégia de você bagunçar seu time antes de ir para o jogo. E quando você for no jogo, você mudar rapidamente. E aí a diferença é que era de 500, que agora, é, tô com 2.300, ó, 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 ó. você consegue chegar e o adversário também estranha, que ele bate o olho e fala 500 pontos na frente eu sou melhor vou ganhar facinho, então abaixa abaixa as espadas que o cara de vir com tudo de rebentar, de vir pra cima então tem essa vantagem psicológica e já peço se inscreva no canal, deixa um like deixa um comentário deixa sua estratégia aí também se você tem uma estratégia assim também pra vencer um time superior ao seu não acho desleal não, não acho desleal não acho desleal o sistema que manda só que parece que não quer que você ganhe mais não quer que você ganhe mais então vai te mandando uns adversários de 500 pontos pra cima não manda ninguém de igual pra igual com a mesma pontuação então você vê a qualidade dos caras e a minha estratégia eu vou chegando assim e não tem problema você dá o bicão e eu recebi um comentário que assim é fácil que sai jogando sai tocando você é louco sai jogando sai tocando os caras roubarem a bola no campo de ataque os caras já é rápido pegar sua defesa que é lenta que precisa de dar uns 300 botes pra tirar a bola e ainda assim o cara ainda consegue a bola ficar indo pra freio mais pro ataque do que pra defesa vai ficando sempre você postado atrás olha quantos caras da Alemanha ali pra defender o ataque do Flamengo o cara tá com o João Cancelo de lateral direita e ele cobra o escanteio com o João Cancelo a bola bateu na trave nossa nossa senhora que jogada ainda assim você vai tomar sufoco Ronaldinho Gaúcho os caras tem Ronaldinho Gaúcho e você acha que eu vou sair jogando nada e com essa estratégia você pode fazer que nem eu falei ali eu fiz só o Ananá com o centroavante e bola pra frente vai o Levan Doss que arruma alguma coisa aí meu filho e assim com essa estratégia você consegue chegar e continua dando o bico porque você tem que descompactar os caras não se esqueça disso olha a descompactação os caras perdem muita força o cara tem que correr chegar tocar e aí você tem a chance de roubar a bola e arrumar um espaço e olha como atrapalha os caras e como eu estava falando você pode mudar o centroavante com com o goleiro o Messi o Messi Cristiano Ronaldo de Zaguiro vai cair bastante a força do seu time você pode roubar os meias os meias de lateral e os laterais de meia e aí essa força vai bem pra baixo e aí quando vier o adversário vai vir uns 300 500 pontos acima e depois você arruma seu time e vai ganhar 200 pontos então se vier um de 300 a diferença vai cair pra 100 e de 500 vai cair pra 300 e aí você consegue aí ainda surpreendeu o adversário que logo você começa a perceber que os caras dão uma desacelerada no jogo e você consegue aí só vai depender da sua técnica que a minha está meio desafiante faz tempo que no jogo estou meio destreinado que senão já teria feito o gol ali com o Messi uma chance clara uma chance clara mas aí ainda estou com o Gabigol testando o Gabigol o cara tem o Cristiano quem mais ali tem um monte de cara ali que eu nem conheço mas é tipo legendário os caras tão antigos que eu não conheço está com o João Cancelo acho que o João Cancelo é do Monster City aí vou mudar vou sair de pelas alas que eu não estou até conseguindo mas um passe longo para o Leão Dossi ficar mais esperto para ele ir mais mais para o fundo ele não está indo para o fundo ele está 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 ali muito para o meio tem que mais pontar para o zagueiro ir mais para trás que estão ali com tranquilidade de espaço ali é uma coisa assim para você pensar e olha o Cristiano também você tem que jogar o jogo sul dar um tapa na cara dos caras e olha marcação e toma 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 levantar vai você conseguiu uma você consegue jogar olha olha o espaço olha você quer começar a correr para trás olha o desespero e essa é a estratégia mas ainda assim eu mantenho 4-4-1-4-1 4-1-4-1 4-1-4-1 melhor jeito de você jogar contra uma equipe mais forte que a sua você frear para frear o meio campo tanto que os caras tem Ronaldinho Gaúcho você vê quantas vezes o Ronaldinho Gaúcho teve a bola no pé tranquilidade tem esse Witz não sei quem é esse Witz mas olha olha o meio campo olha como eu consigo marcar bem você precisa melhorar os lançamentos e outra coisa para você ganhar de um time melhor é você ir nesses jogos você já analisando o que você está precisando se é velocidade se é finalização se é poder de marcação poder de marcação eu não preciso tanto eu já melhorei tanto defensivamente que meu time está bem defensivamente olha o Alaba olha nossa é o meu ponto ali de referência e olha o Torres também vai Lewandowski que é passe longo meu filho fica esperto para fazer a parede para o Neymar Cristiano o Messi chegar de trás arregaçando está difícil o cara pôs o Pavard de zagueiro o Pavard está bem de zagueiro depois eu vou testar Dembélé Cristiano é que o cara está com um ranadinho ali na ponta aí não vai dar nada para ele se ele tivesse mudado o ranadinho para o meio ele ia facilitar mais mas ali ali tem o ainda tem o pelo aquele lá até o Militão Militão aí chega o Flamengo e o Messi também ajudando na marcação e vai a bola não levantar não levantar olha a bicicleta os caras começou é bom assim quando o adversário começa a entrar no seu jogo olha como facilita para o seu time o importante da estratégia é essa aí não importa qual seja a sua estratégia você tem que perceber se o adversário entrou na sua se ele entrar na sua aí já era no mínimo que você sai é com empate mas você sempre vai buscar a vitória até o final e o Gabriel Barbosa até que eu gostei ele está jogando bem vira o jogo Dembélé Cristiano Ronaldo ele está jogando sem travante dessa é por isso que o cara não conseguiu e aí entra no minuto final que é perigoso e chega o Flamengo e está impedido está impedido e eu peço aí se você gostou da estratégia aí só vai depender da sua sua habilidade e você consegue ganhar o jogo mas você consegue equilibrar bem e o adversário não sei o que o cara está mudando aí no final do jogo não sei o que o cara está mudando já acabou o jogo gente praticamente 0x0 e está aí mudando não sei o que está com medo de tomar o gol ainda no final acho que ele pôs uns zagueiros lá no final acho que mas não sei realmente o que o cara está pensando acho que o cara foi no banheiro só pode cara o medo de perder foi tão grande que eu acho que o cara foi no banheiro não é possível mas acho que ele fez uma substituição e aqui uma dica importante você vai sair é o goleiro que vai bater você faz o que não bate com o goleiro não não bate com o goleiro não está ali está vendo ali se você é executante você troca pelo zagueiro aí o que acontece o zagueiro vai bater e o goleiro vai para o gol e ninguém dos adversários vem marcar aí você toca para o goleiro e acaba o jogo beleza espero ter gostado da estratégia se inscreva no canal mais estratégias virão beleza valeu falou e o goleiro